Agora já comecei a arrumar aqui, limpei esses trenzinhos aqui todinho, vou tirar o forro aqui agora e a pastilheira vai ficar por último. Então eu vou acabar de limpar aqui, o forro vai para me lavar ele e, minhas queridas, eu vou terminar isso aqui, vou limpar aqui tudinho, tirar a poeira, já tirei a teia de aranha. Então vou arrumando, vou lavar o pano, eu venho limpo, lavo o pano e já limpei esse aqui tudo, vou organizar tudinho para vocês verem como é que eu vou fazer. Eu não vou mudar os trens de lugar, porque meu armário não sai do lugar, não tem como, não tem como eu ficar mudando demais de lugar, mas Deus abençoar, logo arrumei a casinha, aí vocês vão ver tudo no lugarzinho. Então agora eu vou acabar de organizar os trenzinhos. Agora já limpei tudinho a pastilheira, tá vendo que as vazias estão brilhando? Passei um pano, brilhou mais, não precisa nem de arear. Então já troquei aqui tudo, a pastilheira já está arrumadinha. Graças a Deus, já limpei ali tudinho, um por um. Aqui os forros que eu tirei da pastilheira, tá tudo aqui, ó, os forros. Agora, o que que eu vou fazer? Deixar esse aqui, vou levar esse pra lá agora pra, ó o tanto, pra pegar e lavar, né? Aí, já troquei aqui, esse aqui é um forrinho que eu vou pôr, já troquei a cópula igual você viu, vou limpar ali e trocar. Ainda falta ali, aqui vou limpar tudo, aqui e aqui ainda. E aqui agora já está arrumadinho, logo eu termino. Aí eu estava limpando minha mesa, olha o brilho, minhas queridas. Estava limpando ela. Agora, vou botar o forro. Ai, ai. Catinha, esse cozinha está cansado, minhas queridas. Deu da hora que eu levantei, eu estou trabalhando, vocês acreditam? Mas eu gosto, né? Me sinto bem, me sinto feliz. Então, terminar de arrumar minha casinha. Nossa, o Marcelinho chegou aqui na cozinha e falou assim, Nossa, que perfume é esse? Porque meus forros, minhas queridas, eu lavo com veja. Com veja, ó. Eu lavo com maciante. Ah, e eu falei para vocês lá no vídeo que eu coloquei, que eu limpava a minha geladeira, era com veja. Não é não, minhas queridas, é com detergente. É que a Catinha e o Chicozinho tem hora que troca tudo. Ela vai falar um trem, ela fala outro. É assim mesmo. Aí, eu gosto de pôr esse plástico aqui, ó. Para não sujar o forro. Porque nós aqui em casa, não deixa de noite. Eu vou preparar o lanchinho. Eu preparei aqui, nessa mesa aí, minhas queridas. Olha que Chicozinho. Aí, sobrou linha do suflá que eu fiz. Peguei e fiz esse grandão para botar aqui. Fiz o resto da linha. Falei, vou fazer um. Deixa eu ver se está do lado direito. É que eu drogo, minhas queridas. Falei, vou fazer um para colocar aqui na mesa. Então, esse aqui é um resto do suflá. É jogo americano, né? Aqui, ó. O pequeno, tá vendo? Eu fiz o jogo americano. Todo amarelinho para usar com jogo amarelo. Ó. Então, esse aqui é o que eu uso. Esse aqui é que sobrou linha. Aí, o que eu vou fazer para o jogo rosa, eu vou fazer eles de coração. Então, é bem diferente do que eu vou fazer, dos que eu tenho. Eu não vou... Eu tenho... O que eu vou fazer... Vou fazer jogo americano rosa para usar com jogo em rosa. Agora, eu vou pôr a fruteira aqui. Já limpei ela. Então, a mesa, a pastilheira já está forrada. Limpei bem limpinho. O forro... Olha o brilho, minhas queridas. Aí, eu vou preparar lanchinho que não suja o forro. Aí, só troco quando eu for trocar os forrinhos, porque está bem limpinho. Então, eu gosto de pôr plástico. Agora, eu vou terminar de forrar os outros trenzinhos. Limpar, bem limpinho. Vou limpar com detergente, bem limpinho, para eu me trocar os forrinhos. Logo eu volto. Graças a Deus, terminei a cozinha. Limpei aqui tudo. Vocês viram que eu limpei? Troquei. Lavei, areei o copo, areei esse copo aqui. Troquei aqui tudo. Limpei tudo ali também no forninho. A pastilheira eu já mostrei para vocês, né? Limpei tudo também. Troquei aqui tudo. Limpei ali tudo. Aqui. Então, aqui também, minhas queridas, quer ver? Troquei a capa aqui do bujão. Linda essa capa, né, minhas queridas? Tanto que é chicózinha. Linda, linda, linda. A que eu quero fazer rosa é do outro modelo. Olha que flor mais linda. Pretinha, tá latinha? Olha que flor mais chicózinha de linda. Ó. Então, troquei ali também tudo. Troquei tudo. Aqui, minhas queridas. Também tem como ser. Troquei tudo. O pano de prato, meu ralinho. Então, tá tudo de cozinha lá embaixo. Troquei também. Onde eu ponho meu tachinho de alumínio de fazer doce. Aqui também troquei. Limpei aqui o cantinho do café. Lavei essas colheres tudo. Essas colheres só vou usar na minha casa nova. Aí troquei aqui tudo também. Eu tirei a cadeira daqui pra ficar melhor pra mim filmar. Troquei ali. Coloquei as capinhas nos vidros do que é os trenzinhos do safrão, pimenta, da minha granola, do meu fubazinho. Troquei tudo. Ali é um porta-ovo. Então, aqui, minhas queridas, tá tudo limpinho. Né? Tudo chicózinho. Igual a Cátia chicózinha. Aí, agora, eu não sei se eu mostrei aqui. Se eu não tiver mostrado, não tem nada, não. Aqui, troquei aqui tudo. Aqui, minhas queridas, também coloquei o chapéuzinho amarelo, pano de prato. Limpei aqui tudo. Aqui a fruteira, eu tô sem frutinha. Tem que esperar vir. Ali é um remedinho. Então, troquei tudo. Aqui, essa cesta aqui, eu coloco... Limpei ela também. Coloco... Tipo assim, eu vou pegar uma bolacha, despejo nos vidros. O resto que sobra. Eu marro o saquinho, coloco aqui dentro. Já deixei limpadinho. Aqui, pus o... O puxa-saco. Então, aqui na cozinha, já tá tudo arrumadinho. Só falta agora eu lavar o chão. Eu lavar o chão. Tá tudo arrumadinho. Ai, minhas queridas, cansa. Mas, é tão bom quando a gente limpa. Nossa! Os forros tá cheirando. Tá tudo cheirando. Imagina com eu lavar a casa. Aí, fica tudo cheirosinho. Aqui também, né? Eu limpei, troquei a capa. Igual vocês viu, né? Aqui também tá tudo limpinho. Aí, minhas queridas, limpei tudo. Consegui limpar tudo. Só ficou o lustre e ali. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar pros quartos. Minhas queridas, eu não filmei. Eu rumando, rumando. Porque é muito trenzinho. Eu tenho que dar uma descansadinha. Que senão eu não aguento. A catinha ainda tá fraquinha. A catinha chicózinha. Então, minhas queridas, olha que satisfação. Que alegria dos meus trenzinhos. Tá tudo chicózinho, arrumadinho. Ah, limpei também minha praquinha do tubo. Então, tá tudo cheirosinho. Agora, faltam os quartos. E a sala. E logo, a catinha chicózinha volta. Limpei aqui tudo. Forrei. Tá forradinho. Ainda tem que arrumar o sofá. O sofá, eu não forrei ele ainda. Eu quero expirar ele. Passar expirador de pó nele. Aí, eu limpei aqui tudinho também. Limpei o espei. Limpei o ferro. Limpei aqui essa mesinha. Limpei os quadros. Limpei aqui tudinho. Limpei o ferro, como eu falei. Limpei aqui tudo. Aqui também já tá limpinho. Tá aqui tudo arrumadinho. Limpei lá embaixo. Aí, ficou os quartos. Aí, ali tá uma sacola de roupa que eu pus pra lavar. Que é os lençol. Os coisas eu pus numa sacolinha pra depois eu lavar separado. Então, já arrumei aqui tudo. Aí, agora o que é que falta? Agora falta eu limpar os quadros. Que eu ainda não limpei. Vou limpar esses quadros tudo. Vou trocar aquela costina ali. Vou pôr uma amarela. Então, igual eu falei. O sofá, eu não arrumei. Porque de noite nós ficamos vendo filme. Então, eu nem sei se eu vou conseguir arrumar ele hoje ainda. E aqui, minhas queridas. Aqui eu coloco... Tava dando uma ajeitada aqui nas minhas alguias de crochê. Tava separando. Eu coloquei aqui pra ficar arrumadinho na hora que eu preciso. Então, é isso. Agora, ficou os quartos pra me forrar. Se der, eu forrou. Se não der, eu vou forrar amanhã. Porque é muito servicinha, minhas queridas. Mas aqui, graças a Deus, já tá tudo limpinho. Tô terminando de arrumar da faxina. Tô lavando os forros. Esse daqui é o jogo das cadeiras. Eu falei pra vocês que eu não gosto de lavar na máquina. Aí, o que eu faço, minhas queridas? Aqui já tá muito frio. Eu pego e coloco de mão no sabão em pó. Depois eu venho cá e esfrego. Até mesmo com a mão. Não é difícil lavar com a mão. Já acostumei. E os forros ficam branquinhos, branquinhos, branquinhos. Vocês podem olhar aí. Nos vídeos. E eu gosto de colocar... Enxugar na sombra. Não tem necessidade de bater na máquina, nada. A gente sabe o trabalho que dá pra gente fazer. E a linha tá muito cara. Aí, vou deixar de morrer até de tardezinha. Ainda tem essa baguncinha aqui pra me arrumar. Vou trocar o forro da mesa. Essa varinha aqui, gente, não é pra bater nos cachorrinhos não, viu? É quando eles vão sair pro portão. Nós fazemos assim, ó. Ameaça com a varinha pra não sair. Porque aqui tem muito cachorrão grande que aberta aqui. Um monte de medo de pegar e machucar eles. Então, minha mãe passa pra ir pra casa dela. Aí, minha mãe já vai com a varinha abanando. Porque se sair, minha mãe não dá pra onde pegar. Mas aqui, ninguém desapanha. Nosso Deus. Deus me livre. Eu amo meus animaizinhos. Então, a varinha vai ficar aqui. Ela fica só aqui na mesa. Só pra fazer assim. Apesa não sair pra rua. Porque se sair, meus queridos, cachorrão matez. Deus me livre. Então, eu vou chamar aqui, ó. O repelente já fica aqui na mesa. Porque aqui o carro de dentro tá feio. O que que eu vou fazer? Depois, eu vou até deixar a franela aqui. Eu vou trocar esse forro aqui também. Que é dessa mesa aqui da área, ó. Que é da mesa da área. E aqui tá ventando muito. Mas tá uma poeira, minhas queridas. Agora aqui tá fazendo frio. Agora aqui tá frio. E vou mostrando pra vocês o que eu tô terminando de fazer. Lá pra dentro, igual vocês eu já arrumei. Agora eu vou dar uma limpada aqui na área. Mas aí antes, eu vou chamar minha mãe pra nós fazer um nhoca agora. Um lanchinho. E depois eu continuo o vídeo. Porque se vocês querem receita, como eu falei. Tem aí no canal. Ó os cachorrinhos já fazendo arte, ó. Eles pegam o meu pano ali que eu pus ali lá. Se você quiser custoso. Então, fui ali pegar um pano ali que o cachorrinho pegou. Aí, eu vou limpar a área. Quero trocar o forro daqui, ó. Que tá no vermelho ainda. Aqui eu vou trocar. Marcelino, como é que tá o frio? Vem cá me falar. Bom dia, gente. Como é que tá o frio? Tá gelado. Tá, né, Marcelino? Agora tá frio. Olha lá, os cachorrinhos. Vou mostrar pra vocês. Eles gostam tanto do Marcelino. O Marcelino chega aqui em casa. Eles ficam brigando ao redor do Marcelino. O Marcelino tá muito frio, né? É lá, a tricadoura já fez. Foi, começou ontem de noite, não foi? Uhum. Então, o que que eu vou fazer? O Marcelino tá aqui tremendo de frio. Nós já tomamos o café. O nosso café foi bolacha com... Aqui tá puro poeira, ó. Aqui fica os remédios do Marcelino. Foi bolacha com café mesmo. Tá bom. Porque nós levantou... Nem levantei cedo, não. Tive nem coragem. Aqui tem dois abençoadinhos que só sabem fazer bagunça, ó. É. O que que é isso, Marcelino? Ah, é ovo. Olha lá, os ovos da galinha do Marcelino, ó. Os ovos. Ó os ovos. Tem que lavar. Olha que um menininho aqui, ó. Que um menininho que fica em pé. Ô, mês, faz assim. É. O Marcelino gosta desses menininhos. Olha o tanto de vazio que eu tenho que lavar, mas vou esperar esquentar. Só coloquei aqui de moio que eu vou enxaguar. Aqui o Marcelino brincando com os cachorrinhos. Tá? Não. Vem cá, meu filho, meu pincelinho. Ali, ó o Marcelino. Diz do céu, eu não aguento o Marcelino com esses cachorrinhos, não. Não pode banhar eles, né, Marcelino? Tá muito frio. Ó o bebê do... O Marcelino faz uma festa com eles. O Marcelino também brinca com os da pretinha, né? Só que esses daqui, não. Mas os da pretinha tá pra lá. É, a pretinha batiu nos cachorrinhos dela. Agora parou. Tem que ficar vigiando. Olha aqui o cabelinho dela, ó. Tudo em piadinho. Nem prestou meu banho. Igual não pode banhar, porque agora tá frio. Aí, ó. Já arrumei. Ah, hoje é um novo dia, viu? Não dei conta de arrumar tudo no dia, não, né? Esqueci de falar pra vocês que hoje... Marcelino, hoje é quanto? Dezoito. Ah, é. Hoje é dezoito, tá vendo? Não dei conta, minhas queridas. Eu cansei muito. Deixa eu caçar o dezoito. Hoje é dezoito. Mas graças a Deus, já arrumei aqui tudo, ó. Aqui é uns trenzinhos que nós comeu aqui, ó, minhas queridas. Eu pus esse paninho aqui mesmo, pra não sujar o... Que é uma rapadura. Nós tomamos um restinho de vinho ontem. Eu, Marcelino. Minha mãe já tava dormindo. Minha mãe também não queria rapadura. Minha mãe comeu. Então, agora... Aqui também já tá arrumadinho. Aí, aqui na sala... Nós deixou aqui pra não assistir filme. Vou ter que arrumar aqui. Aqui, minhas queridas, agora... Só falta os forros pequenininhos agora pra me passar bico, ó. Só falta os pequenininhos. Tá vendo? Só os pequenininhos agora. Aí, ó. Só falta desse tamaninho aqui agora pra me passar. Se vocês verem o tanto de bico que eu já passei... Aqui é os restinhos da linha. Eu gastei... Depois vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o segundo forro pequenininho, ó. Que eu toquei a tesourinha. É o segundo forro pequenininho que eu tô passando. Agora é só os pequenininhos, minhas queridas. Pensa tanto com o jogo. Ficou bonito. Aí, limpei aqui tudo, igual vocês viu. Ah, vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Aí... Aí, minhas queridas. Aqui, ó. A Edica aqui, peraí. Eu tava... Passei um pouquinho de roupa ontem. Já deixo aqui pra mim... Pra mim... Assistindo televisão. Eu vou passando roupa. Assistindo televisão. Aqui é os forros que eu vou pôr lá na área. Esse daqui é do barzinho. O da bandeja, que é resto de linha. E esse aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o caminho de mesa que eu vou botar lá na área. Que é essa linda flor. Que eu vou botar lá na área. Esse caminho de mesa aqui, ó. Tem hora que conforme for o jeito que você mexe com a luz... Ah, o... Olha eu aqui, minhas queridas. De roupa de frio. Ainda vou banar esse sofá. Arrumar. Eu fico ali fazendo... Eu fico aqui fazendo crochê. Minha mãe deitada ali. E o Marcelino aqui. Aí, minhas queridas. Eu troquei a costina. Esse aqui é pra amarrar, ó. Quando você quiser amarrar a costina, eu que fiz. Você pega e marra, ó. Eu deixei dois aqui pra mim amarrar a costina. Porque até a hora que eu amarrar a costina, eu deixei dois. Pra mim amarrar a costina. Então, minhas queridas. Ficou os quartos pra mim forrar. Eu vou forrando os quartos. Forrei aqui. Eu vou arrumando a casa. E vou lavando os forros. Porque eu sou assim, ó. Eu gosto de acabar de tirar. Tá ali separadinho. Eu quero fazer um rosa aqui pra essa geladeira. Minhas queridas do céu. Vocês veem o jogo rosa. Que sonho. Meu carregador tá ali. Que sonho que tá ficando esse jogo rosa. Eu tava até falando pra minha mãe que eu quero passar bico até nas toalhas. Quer comprar as toalhas rosas. Passar aqueles babadão nas toalhas. Nossa, eu quero fazer trem demais. Eu comprei pra mim fazer pra ali também. A linha. Por isso que eu comprei. Minhas queridas, já gastei quase 10 no verde linha. Mas os bicos tá ficando perfeitos. Eu fico ansiosa. Tô doidinha pra fazer isso aqui. Mas é com o tempo, né? Que a Catinha de Cozinha tem que trabalhar. Não posso ficar só fazendo crochê, né? Agora, igual eu falei pra vocês. Eu não dei conta de arrumar tudo ontem. E vou arrumando aos poucos. Mas graças a Deus. Dei uma limpadinha na casa também. Ó o brilho. Dei uma limpadinha ontem. E ficou só a área pra mim trocar os forros e arrumar. Então, minhas queridas. É isso aí. Agora, daqui a pouco, minha mãe vem pra cá pra nós fazer um nhoquinho. É pra um lanche. Aí, logo eu vou. Aí, eu chamei minha mãe pra vir pra cá de tarde. Porque ela levantou cedo e foi pra casinha dela, né, Dom Marinha? Aí, mas ela tá fazendo um zinhoque pra nós lanchar. Comer no decorrido da semana, né, mãe? Então, eu não fiz só receita. Minha mãe tá passando melado. Porque já tem receita desse zinhoque no canal, né, mãe? Só vocês olhem aí nos vídeos que tem. Não tem nem mês que nós fez. Se tiver, mas acho que não tem. Aí, minha mãe acabou de passar o melado. Ela tá pôndo a farinha de coco. E nós já fizemos esse tanto. É igual eu falei. Quem quiser deixar branquinho desse. Quem quiser deixar moreninho. Nós gostamos mais branquinho, né, mãe? Vai da opção da pessoa. Então, quer receita? Aí, no canal que tem. Aí, os cachorrinhos tá ali. Então, vocês aí, igual eu falei. Vocês aí, vêm no que eu vou fazer na nossa rotina, né, mãe? É, na nossa rotina. Aí, mas minha mãe já fez o inocorcesio. Minhas queridas, eu vou terminar de arrumar aqui. Eu tirei esses bichinhos aqui. Pra mim, dar uma limpadinha nesse. Que ontem eu esqueci de limpar aqui. Ficou só aqui pra limpar. Lavei ali tudo. E, então, igual vocês viram, né? Já tá tudo arrumadinho. E, graças a Deus, vai ter muito vídeo ainda. E, ah, deixa eu falar um trem pra vocês. Muitos de vocês estavam perguntando onde eu comprei esses trenques de bambu. Eu tô até esquecendo de responder, minhas queridas. Esses daqui, ó, meu filho pediu da internet. Eu não sei pedir, nem sei como que é o site que ele pediu. Porque eu sou bem rudinha, eu não sei mexer nesses trenes. Minhas queridas, eu não sei pedir nada. Esse daqui foi o menino daqui que fez pra mim, essas tabas. E esse daqui foi a minha nora que me deu o meu aniversário. Esse daqui eu comprei em São Luís. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. E essas tabinhas aqui, foi um rapaz que fez. Então, quero mandar um beijo no coração de todo mundo. É, fica todo mundo com Deus. E, se Deus quiser, até os próximos vídeos. Não esquece de curtir e compartilhar os vídeos da Cata Chicozinha, viu, minhas queridas? Não esquece, não. Que a Catinha merece, né?